Basta Chef Olhando por aqui Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Dois Basta Chefs Dois Basta Chefs, como prometido Está aqui, olha O nosso leitão Não, pega a garrafa, rapaz O meu ajudante está aqui, olha De volta, esse rapazão Está muito grande Então vamos lá Como prometido, está aqui o nosso leitão Vamos fazer um tempero do leitão Vou deixar 12 horas ele no tempero Gelado, né? O nosso tempero vamos usar aqui Você já viu mais certo? Vamos usar Aqui tem 300 ml de suco de limão Aqui tem Duas cabeças de alho Chimichurri Aqui eu tenho cebolinha e coentro Cebola roxa E sal grosso Que está aqui que eu vou usar Vou usar também, gente Vou usar também Minha câmera aqui em cima Vou usar também Vinho Vou usar 300 ml de vinho Você não vai conseguir, meu Não conseguiu Agora a vez do pai Vou usar 300 ml de vinho Vou seguir aqui Não, espera, deixa o pai terminar Não, até o fim Até o fim Até o fim Esse abridor de vinho aqui Ele é tão fácil Que até uma criança Consegue, eu acho Esse moleque é forte, hein? Aqui está o nosso vinho Esse vinho É da uva Merlot Um vinho muito bom Não precisa ser um vinho desse Pode ser um vinho mais simples Para temperar o nosso leitão Vou usar 300 gramas Desculpa, 300 ml 300 ml Aqui, vamos dar uma apreciada nesse vinho É claro Ver se esse vinho realmente é bom Com uma curiosidade Você sabia que o vinho é citado na Bíblia 600 vezes? É citado 600 vezes na Bíblia Vamos voltar depois Em um outro vídeo Falando sobre vinho Sobre a fase da degustação Que é muito bacana Muito bacana mesmo Não é agora, pai Não é? Não é agora? Então vamos lá De brincadeira, né? Aqui está nosso leitão Nossa leitua Não é leitôenda É Vamos começar É um porco É um porco Com o nosso chimchuri Mas e o tempero? E o tempero? Isso é tempero? É tempero Mas me dá Me dá, pai Você quer pôr também? Sim Estou passando o nosso chimichurri todo nele Gustavo, vou dar para o pai o alho Esse? Esse, o branquinho aí Esse? Não, o branquinho aqui é esse Papai, me dá Tá Obrigado Nada Estou usando o alho em pedaços Para saborizar bem O bem? Bem Qual bem? Bem saborizado Pega para mim agora Pode ser Aqui eu tenho salsinha e coentro fresco Nossa Cebolinha e coentro fresco Está dentro dele Cara, vou falar para você que na hora que eu peguei esse leitão Deu uma dó tão grande Tão grande É porco Pequenininho, tão pequeno Como é que pode fazer uma malvadeza dessa, né? É o bilhinho Mas... Vamos comer É o bilhinho É o bilhinho, né? É o bilhinho Que maldade Você esqueceu Esqueci Aqui em maldade Coloquei bastante Não, falta mais Agora você vai pegar O limão O limão é esse? Esse Aliás, vou colocar o sal O sal que eu estou usando aqui É um sal grosso Está para o pai? Isso, obrigado Vou colocar o sal Vou colocar bastante sal nele Fora aqui dentro Nossa Olha já Esse leitãozinho vai ficar uma delícia É porco, né? É porco Dá para mim um azeite, Gustavo? Isso aí Um azeite Isso, obrigado Vou banhar ele Com bastante alívio Oi? Como é que é? Como é que é? Depois eu partiro Que delícia Que delícia Que delícia Nós vamos colocar agora o limão Suco de limão Quentidão Suco de limão Quentidão Ele vai ficar com bastante caldo Para a gente estar Virando ele Quentidão Obrigado Nada Você é folgado Fulgado, hein, cara? Valeu Dá para vai, joga Opa Pronto Vamos colocar o vinho Me dá Para eu Obrigado Não deixa o ajudante ajudar, né, meu? É Você esquece Esquece, né? Aham O que pode esquecer do ajudante? É, da minha vez Põe junto Hum Que delícia Agora o que eu vou pegar Dá para mim que eu vou pegar O que eu vou pegar agora O que eu vou pegar? Dá Pera aí, pera aí, pera aí Vou colocar Paro Vou pegar isso aqui Vou colocar um pouco mais de sal Para o doce moído aqui na hora Ah, uma coisa que eu já estava esquecendo Meu câmera veio Pessoal Muito obrigado a todos vocês Que se inscreveram no canal Estamos com 10 mil inscritos Nossa, é fantástico Isso é muito bom Vai Pronto Parabéns Muito obrigado De coração De verdade Obrigado mesmo 10 Quem não se inscreveu Se inscreve aí Vai lá no sininho Ativa o sininho Para receber todos os vídeos Que entrar Muito obrigado Mesmo, mesmo Toda semana Vamos ter vídeo novo Aí para vocês Vamos estar inovando Sempre Aqui Como estamos no clima de Natal Estou fazendo um oitãozinho Para a ceia de Natal Para vocês verem como que é feito Ó Ele vai ficar descansando aqui Pegando um tempero nesse tempo Nesse panela aqui Durante 12 horas Amanhã A gente vai fazer o recheio Vamos fazer o recheio para açaí Vai vir o irmãozinho meu Que cozinhou também Ele vai fazer uma farofa Ele vai fazer Ele vai fazer uma farofa Que é muito legal Para a gente rechear Vocês vão aprender Como é que é? Um like Um like Um like Viu aí? Um like aí, né? Fala aí Gustavinho merece um like? Eu mereço um like Ai, ai Que delícia Vai te amo Um beijo Um beijo Um beijo Então tá aqui Vou deixar agora Durante 12 horas Você pegou isso? E amanhã voltamos Ok Nosso parceiro Amigo Seu Nelson Cozinheiro há muitos anos Cara profissional Hoje ele vai fazer Para rechear o nosso leitão Esse leitãozinho daqui Temperado Ele ficou 20 horas Tá? 20 horas no tempero Seu Nelson está aqui Ele vai fazer uma farofa rica Como que é composta Essa farofa, seu Nelson? Essa farofa é composta Por Os ingredientes Vamos lá dar uma olhada No que vai nos ingredientes Ingredientes Aí vai o que na farofa? A farofa vai Calabresa Beico Cebola roxa Azeitona Cortadinha E Cheiro verde Ela é acompanhada com Um pouco de farinha de Mandioca E aqui a farinha de milho Para dar a sustância mais Para ficar bem suculenta Sabe? Uma farofa Que você come Ou seja A farofa Ela é feita com Farinha de milho E farinha de mandioca E vai o ovo também, né? Vai o ovo Uma dúzia de ovos Para acompanhar essa Para nós rechear Esse delícia Essa valenciosa leitão Que está aqui Ó, nosso leitão Ficou aqui 20 horas no tempero E agora o seu Nelson Ele vai começar a fazer A preparação da farofa Né, seu Nelson? Vamos lá 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 Aí sim, hein, seu Nelson Vamos lá Esse vinho aqui É lá do Rio Grande do Sul É direto de Minas É, direto de Minas É, direto de Minas É, direto de Minas Um vinho muito bom Esse vinho É, vamos lá Vamos lá Vamos brindar Saúde O vinho Amizade Tudo que se representa Natal, né? Essa é uma receita Para o Natal Para você fazer Em casa Para a família Ou porque não Vender, né? Agora no Natal Muitas pessoas procuram É, pernil assado Frango assado Peru assado Leitão assado E é uma boa Você pode colocar Já, desde já Divulgar aí No Facebook Que está aceitando Encomenda Para o Natal E Ano Novo De pernil assado Leitão assado E ganhar uma graninha No final do ano, né? O senhor Nelson Vai fazer ali A farofa Para a gente rechear ele Essa farofa Chama farofa rica Então eu vou começar Já o trabalho E essa farofa Aqui ela serve Para rechear Frango Peru Leitoa E quais outros Ela é acompanhada Vários tipos de comida Se quiser fazer Ou seja É uma farofa Que dá para fazer Várias coisas com ela Várias coisas Acompanha vários assados Isso Nós vamos começar Primeiro Fritar o meio A gente passou Aqui ó Para um recipiente maior Do nosso bacon E agora vai entrar Com a calabresa Né senhor Nelson? Calabresa agora Deixar ela Ficada Ela vai ficar Ficar no ponto E depois Nós vamos entrar Com a cebola O ovo Ele costuma quebrar Um por vez Separadinho De uma vasinha Se você quebrar Um por vez De uma vasinha só Se tiver um ovo estragado Vai para o saco Acaba perdendo Né? Perde um tantinho Se é uma dúvida De ovos No último Se você achar O ovo Pôs Você acaba Sem nada Então vamos Vamos lá Tá Então para a nossa farofa Vai doze ovos Doze ovos Um por vez Quebra ele assim Aqui você não tem Tenta de novo Essa é uma farofa Fantástica Merece um vídeo Só para essa farofa É uma farofa muito boa Enquanto ele está Quebrando os ovos Nosso bacon Ali ó Está fritando Olha que delícia Esse cheirinho De bacon É fantástico Já está quase pronto Aqui ó Nosso bacon Calabresa Agora vamos entrar com o alho Para dar uma douradinha Para dar uma dourada Colocar alho também Para dar sabor Na nossa farofa Essa farofa aqui Acompanhada Com A cabela É uma farofa É uma farofa rica mesmo Está rica Dá uma puxadinha nela Agora colocar a cebola roxa Foi o alho Agora vai a cebola Isso aqui vai ficar uma delícia Olha que cheiro gostoso Que delícia Essa é uma farofa fantástica Muito boa Agora Azeitona Nós vamos entrar com a azeitona Cortadinha Vai ficar uma delícia O ovo já está chegando no ponto Essa farofa vai ficar fantástica Essa é uma farofa De primeira Né seu Nelson Essa aqui é Essa farofa Você pode servir Qualquer tipo de comida Qualquer assado Que tiver Você pode servir com ela Vamos colocar Um pouco de sal também O sal A gente pôr Pôr pouco Porque eu vei que calabresa Já tem sal Calabresa já tem Já sabe Então a gente vai fazer um pouquinho Experimentar Esse está bom Se não tiver bom De pôr mais Sal é a gosto Sal a gosto Agora Depois Ela está bem frita Já o ovo Também está frito Sabe Aqui agora Nós vamos Colocar a Quanto que faz Vamos Só um pouquinho Vou falar um pouco mais Só Não Já Vou ficar pegando Espera um pouquinho Agora vamos incorporar Azeitona É isso É Azeitona Agora a azeitona Já faz parte Não Vai ficar Pagado Colocar as azeitonas Muito bonita Meu O cheiro disso Está fantástico Está um negócio De outro mundo Agora azeitona Agora vamos colocar O cheiro verde Estamos colocando O cheiro verde No caso A gente usou Para o tempero E para a farofa Quentro e cebolinha Se você querer Salsa Ou qualquer outro Cheiro verde Que não gosta De quentro Fica a vontade Ao seu critério O gosto é de você Agora Está a nossa farinha de milho Já está tudo frito Aqui Agora não precisa De você De você Já Colocar a farinha Com o fogo ligado Agora você pode Desligar o fogo Sabe Nesse ponto Já desliga o fogo Agora é só você misturar Agora a farinha Primeiro a farinha de milho Farinha de milho Ó Farinha de milho A gente tem o que? Um quilo de farinha de milho Aqui é um quilo Ou um pacote de quinhentos Isso é quinhentos, né? Quinhentas gramas Quinhentas gramas De farinha de milho Olha que coisa linda Agora aqui Vamos misturar ela Que ela vai ficar Bem bem sopada Sabe Ela vai ficar num ponto De rechear o leitão Hum Que delícia, hein? Isso aqui recheado Depois se assa Não precisa nem de arroz E nem de feijão Ah, com certeza Não precisa Olha que farofa linda, meu Você só vai comer ela pura Hum Essa É uma farofa de primeira Feita com o nosso amigo Senhor Nelson Pensa um cara Arretado Como diz o nordestino Como diz o Alex O nordestino Pensa num cara Arretado É um senhor De 65 anos Que tem um pique Que não é qualquer jovem Que aguenta não, viu? Porque eu falo pra você Que tá dentro de uma cozinha Não é fácil Não é fácil Pra quem vê foto Esses negócios de televisão Aí acha que é bom Mas Não é tudo isso não, viu? Vamos colocar agora A farinha Agora a farinha de manioca Farinha de manioca Você vai por pouca também Que ela vai Proporção menor, né? É A porção menor De farinha de manioca Vai não ficar muito seca Ressecada, sabe? Vai até ficar meio suculenta Tem o que? Uma 100 gramas aí De farinha de manioca? Tem 100 gramas 100 gramas De farinha de manioca Aqui a média É umas 300 gramas De farinha de milho Farinha de milho Não colocou todo aquele não, né? Não colocou todo não E agora aqui ela vai ficar Nossa, tá lindo De você rechear o leitão Então, como eu tava falando Dentro da cozinha Não é fácil, cara É muito trabalho É muita coisa É A comida tem que ser gostosa Rápido e bonito Se demorou O cliente levanta Vai embora Sai sem pagar E aí o negócio fica difícil, né? Você acaba perdendo E com isso Você como proprietário Ou como funcionário É ruim É ruim pros dois lados Mas daqui é um cara Retado Pensa num cara retado Seu Nelson Amigão do peito mesmo E o próximo vídeo Vai vir o próximo ainda pra nós É, lógico Tem aquela costela lá, né? Nós temos uma costela bafo Que vamos fazer aqui ainda Já estamos programando Costela bafo É, costela bafo Vai nada de água na costela, né? Seu Nelson Nada Só os ingredientes Aí sim, hein? Eu não vou passar a receita agora Que você tem que assistir o vídeo Ali naquela outra panela Ali que tá no fogo A gente tem uma batata Tô dando uma pré-cozida nela Pra depois Quando o leitão tiver quase ponto A gente colocar também no forno Pra dar aquela crocância É experimentar a farinha Se ela tá num ponto A farofa Se ela tá num ponto Pra você rechear o leitão Olha Eu vou só Não tinha boca não É experimentar pra ver como que tá Se está num ponto Se precisa de sal ou não, né? Se precisa no sabor certo No ponto certo, né? Eu só tenho que comer E tem que saborear É só fazer assim E jogar lá De qualquer jeito Como é que tá? Consegue falar? Não vou fazer igual a Ana Maria Braga Vai passar debaixo da minha Tá ótimo Aí sim, hein? Que bom, que bom Vamos rechear Agora vamos começar A rechear nosso leitão Essa farofa já tá pronta Já tá no jeito Vamos começar a rechear o leitão Agora vamos encher o bichinho ali Com nossa farofa rica, linda Essa farofa não precisa nem de Arroz e feijão, sabe? Isso aqui assado Quem gosta de tomar uma cerveja Eu só como Só eu Só como tomo o guaraná E coca-cola Mas quem gosta de uma cerveja Olha Fica muito bom Olha que delícia, cara Olha que fantástica Essa farofa Dentro desse leitão aqui Vai ficar um negócio Olha, só apertando ela Vai incomodando ela No lugarzinho Tudo certinho Depois nós vamos Marrar ele Olha, ele tá bem Cheguinho E agora ele vai pro forno Comendo 4 horas E assar Passar Então a regrinha A regrinha básica é Assado 1 hora por quilo O nosso leitão tem 4 quilos 4 horas de forno Vamos deixar ele lá Vamos amarrar ele Depois envolver ele No papel alumínio Opa Aí sim Pode colocar mais um pouquinho É, vamos lá Vamos ajudar aqui Vamos deixar ele bem gordinho Ele vai ficar gordinho Ele tá mago assim Mas vai ficar lindo Vamos passar a corda dele Amarrar ele bem amarradinho Eu falo Mineiro fala tudo baixinho É, mineiro É o mineiro Fala tudo pouquinho É assim mesmo Pode colher aí Tá bom Então, já finalizamos aqui Já recheamos Costuramos ele Amarrou todinho certinho Agora o que vamos fazer Vamos colocar um pouco Desse tempero aqui Aqui em cima E vamos passar o papel alumínio nele Como eu falei Ele vai ficar 4 horas de forno Ele tem 4 quilos É 1 hora por quilo Vamos colocar assim Senhor Nelson Vamos lá Começa a colocar o chino Pai, pai, pai Pai, pai, pai É porco É porco, né? É, um porquinho ensarado Bastante tempero Pra ele ficar saboroso Senhor Nelson Pode ir Vamos enrolar Vai lá Vamos fechar ele Olha que coisa linda, meu Olha que delícia Vamos pegar Pessoal, tá aqui, ó Tá agora com 2 horas e 40 de forno Eu vou tirar o papel alumínio E levar pro forno novamente Vou tirar aqui, ó O papel alumínio E vou levar ele novamente pro forno Pessoal, pede perto, viu? Pessoal, pede perto, viu? Pessoal, pede perto, viu? Que porco lindo Que porco lindo Ó, vou dar uma perfurada aqui, ó Ele já tá no ponto, tá vendo? Aí eu vou deixar ele mais 1 hora No forno Pra ele pegar Pra ele dar aquela dourada legal Wellness experience Ela tá naquilo Naquilo Pessoal Em Aí Tudo Nissan Ele iem Ele 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 Então eu vou colocar aquelas batatinhas que eu cozinhei aqui, ó Passei ela no tempero que eu tinha deixado o porco Falei que tava anteriormente E vou levar pro porno Ela vai ficar lá uma horinha Tá muito cheiroso esse porco Tá uma delícia o nosso leite, ó Tá cheiroso? É muito bom Tá lindo Tá lindo, né? Pai, o que eu lembro é assim? É, cheirinho É um fioce? Era Ah, mas ele tava na barriga da mamãe, né? Não, ele tinha que sair Já saiu? Ó, mais um pouco de tempero Vai ficar bem saboroso E eu vou levar novamente pro porco Tá, tá saindo fumaça O nosso leitãozinho Está assado Ficou quatro horas no forno Olha que delícia Meu câmera, chega mais perto Olha Está desmanchando Uma delícia Uma delícia Você que gostou Se inscreve no canal Dá um joinhinho Compartilha Vai ajudar mais bastante Tá aqui o nosso parceiro Seu Nelson Ajudou a fazer a farofa aí Farofa rica Farofa rica Que essa farofa foi Essa farofa foi desfeita Com todos os ingredientes Que vocês vão ver no vídeo Que tá aí Vocês podem acompanhar Do passo a passo Que essa farofa Ela é servida pra todas Carne assada Que precisa E vamos ter um próximo vídeo E vai ter um próximo vídeo Que chama Tela no bafo Na panela de pressão Não vai uma gota de água Uma delícia Fica por aí Obrigado E outra Eu agradeço todos vocês Que se inscreveram no canal Chegamos a 10 mil inscritos Isso é fantástico Obrigado Fica com Deus É nóis